Tá aí um quadrinho que me surpreendeu, surpreendeu bastante. Hoje eu vou falar sobre esse lançamento da editora Mino, esse Velvet. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Hakizaço. E se você se interessou por esse quadrinho, eu vou deixar o link direto dele aqui embaixo na descrição do vídeo. E também eu dou uma dica pra vocês que fiquem até o final desse vídeo, que muitas vezes você pode ver um quadrinho, ah, não é Marvel, não é DC, não curto e deixa de lado. Mas galera, preste uma atenção especial nesse material aqui, que me surpreendeu, surpreendeu muito. Olha o tijolaço que é. Enfim, sem enrolação, vamos conferir. Bom galera, tá aqui, encadernadão Velvet. Olha só, material em capa dura. Olha essa arte aqui, bonita. Da editora Mino. Ele tem 416 páginas, é um tijolaço, ó. Mais de 400 páginas. Vamos ver a lateral dele aqui, ó. Como que tá bonita também. O papel utilizado é o Couché, em cores. O preço de capa tá R$ 239,90. E foi lançado pela E-Made Comics, né, no ano de 2013. E o roteiro é por Ed Brubaker e a arte Steve Epting. Você conhece essa duplinha aí? Já viu algum local eles? É a mesma dupla que fez o Capitão América, o Soldado Invernal, que é uma história sensacional. Então, essa dupla, né, eles apresentam sua primeira obra autoral, que é essa completinha, essa Velvet. Veio aqui alguns brindes. Como foi a editora que me enviou, eu acho que esses brindes não vêm junto com o encadernado. Não sei o que você compre pelo site deles, talvez. Então, veio esse marcador de página, bonito. Veio aqui também um textinho sobre o título, né, Velvet. E também veio, ó que legal, ó. Esse arquivo confidencial do Velvet. Eu vou tirar, mostrar pra vocês. Não é spoiler não, viu? No caso, vocês comprem e venham, né, esses itens, pode tirar tranquilão. Aqui são como fotos de arquivo da nossa protagonista. Então, mostra ela atuando aqui, ó, na Tunísia em 1955, em Praga em 1956. E aqui vem uma ficha que ela brinca muito com o texto, bem legal, ó. Confidencial, falando sobre a personagem, o relatório das missões, as principais missões, as cinco missões que ela atuou. E ele brinca um pouquinho com o texto aqui, com os criadores, com o roteirista, com o artista, bem legal. Então, vamos ver um pouquinho da arte desse encadernado. É uma edição parrodona, né? Podemos chamar de um Omnibus? Podemos, podemos chamar de um Omnibus, sim, ó. Nas cores, nós temos Elizabeth, Bretweiser, participando. Então, vamos abrir, ó. Vamos ver, temos aqui a capa original. E começa a história aqui. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, a história, ela se passa nos anos 70, né? A protagonista é a secretária, entre aspas, né? A Velvet Stampton, que tá na cara que o seu cargo de secretária, pelo menos aqui no atual presente, é só uma fachada. E começa a desenvolver, né? Quando o melhor agente secreto do mundo, ele é assassinado. E a Velvet, ela acaba caindo em uma cilada com o cheiro aí de conspiração. Já a ação inicial empolga o leitor aí com arte marcial, trocas de tiro envolvida. E tudo que eu falei ocorre no primeiro dos 15 capítulos completos que temos aqui nessa edição. Então, nós temos um título completinho com começo, meio e fim. E as cenas de ação são espetaculares. A arte, ela transmite uma certa realidade e os momentos com violência e sangue vão deixar aí os leitores eufóricos, sem dúvida. Então, nós vamos descobrindo aí o passado da Velvet ao decorrer dos capítulos. Mas, apesar de não desenvolver muito no início os personagens, o Ed Brubaker, ele usa uma simplicidade e não deixa o leitor em dúvidas, né? A história, ela é bem redondinha, sem dúvida. E o modo de agir da Velvet, ela é bem preciso e usa todas as armas possíveis, até o seu próprio corpo sedutor. E a HQ, ela explora também um pouco de romance da personagem e as ligações bem curiosas com o caso em questão investigado. Olha só essa imagem aqui, essa cena de ação, ela se jogando aí, todos os detalhes aqui do vidro. Muito louca na questão da arte. Não tem muitos balões, viu? Eu li isso daqui em dois dias, porque eu não estava com muito tempo para ler, mas você consegue se bobear. E num dia, se você pegar o dia inteiro aí para ler, você consegue ler tranquilo. E a história é tão boa que o negócio vai fluindo. Você não quer parar a sua leitura. Então, pensa aí num filme bem trabalhado, digno de Oscar, e como um quadrinho, né? Ele dá a possibilidade de criar algo a mais. O Velvet, ele consegue entregar um material excelente. E o negócio, ele é frenético, né? Acontecendo uma porrada de coisas, entretendo demais o leitor. Às vezes você pensa que é um negócio, aí passa para outro. Aí aparecem novos personagens e a ligação com casos passados que mostram. Que material foda, hein, galera? Tá louco. Como vocês viram aqui que eu acabei de passar a página, outra coisa interessante é o traje especial da Velvet, que consegue voar e ser resistente a alguns ataques. E ele é usado numa dose certa e correta. Sem exageros de super mulher, mas útil em diversas situações. Eu ouso dizer aí pra vocês que é o melhor quadrinho de espionagem que eu li e um forte candidato a entrar no quadro de melhores leituras do ano. Forte candidato não. Já vou soltar um spoiler pra vocês. Vai entrar sim no meu quadro de melhores leituras do ano. Ó, mostrei quase nada. Ó o quanto que falta aqui pra mostrar. Mais umas duas páginas aí pra vocês, vai. Só pra gente ficar de olho aí nessa arte aqui espetacular. Que quadrinho da hora, hein? E aposto que se tivesse o nome aqui, Omnibus, muita gente ia comprar, hein? Então vamos dar uma atenção especial pra esse título. Pelo menos pra ganhar um pau bonito aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Mostrar. Opa. Vamos ver os extras. Temos aqui um pós-fácil. Um textinho. Temos a galeria com algumas capas também. Mais algumas capas. Tem uma... Uns esboços aqui também. Tem aqui, ó. Como se fosse um trailer que eles lançaram, né? Falando sobre a história. Esse trailerzinho é bem legal. Dá vontade aí, você que lê. Provavelmente alguém que leu essa propaganda. Ficou com vontade de ler esse quadrinho. Mais textos interessantes. Questão do extra, ó. Tem até que bastante extra aqui. Então, ponto positivo. Editor Amino. Um excelente material. Vou guardar aqui todos os extras que vieram. Recomendo a todos que comprem Velvet. Que esse daqui vai estar na minha... No meu quadro, né? Das minhas melhores leituras do ano. Um negócio bom, galera. Recomendo. Então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você pretende adquirir esse encadernado. Se você já tem. Se você curtiu ou não. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal do H. E até o próximo vídeo. Valeu!